Vai tomar GH, vai, ô, magricel de m***a Eu vou te arrebentar, dente por dente Se não tiver ninguém pra separar, né? Vai tomar banho, velho! Porra, velho! É irmão desse aqui, ó! E esse aqui é irmão desse aqui, ó! Cala a boca, macaco! Cala a boca, macaco! Cala a sua... Boca, macaco!